Jovens Lobos e Senhores do Ferro, para a batalha! Tchau, tchau! Vocês estão sendo casados. Não baixem a guarda. Bom contra-ataque. Agora acerte eles de novo. A outra caçada começará aqui. Faça. A caçada começou. Vocês atacam como um. Vocês estão na frente. Os juivos estão quietos. Voltem para a luta. 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 Dois a menos. Vocês são vitoriosos. O Lord Shax não teria feito melhor.